Então eu peço que agora vocês respirem, então vamos aqui contemplar esse momento e vamos simplesmente ficar no estado de tranquilidade, se você quiser você pode colocar a mão no seu chacra cardíaco e sinta, imagine que você está respirando através do seu coração. Como a Cristiana Libânio faz, ela imagina um nariz no seu coração e você começa a respirar, imaginando que você está respirando através do seu coração. Então faça isso lenta e profundamente. Sinta essa energia, sinta o espírito sendo mobilizado dentro de você, sinta a informação chegando em cada célula do seu corpo, em cada bactéria do seu corpo, reconheça o seu corpo como uma comunidade de seres inteligentes que estão aí 24 horas colaborando com você, criando as melhores condições para que você tenha uma vida saudável, próspera, para que você possa se conectar a essa inteligência. Lembre-se que através da acupuntura, toda a farmácia interior pode ser despertada e que você também através da meditação, através dessa conexão com a sua inteligência interior que flui através do estado de coerência cardíaca, você pode também acessar essa inteligência. Você pode se comunicar com o seu sistema imune, você pode se comunicar com as suas células-tronco. Então eu peço que você direcione a sua intenção para essa farmácia interior. Vamos aqui criar um ambiente de autocura. Eu vou usar o meu sino tibetano. que emana uma vibração muito profunda, uma vibração curativa, para que você possa estabelecer um diálogo com essa inteligência que habita dentro de você. Não aceite menos do que a glória, a frase que a Eveline leu, que coincidentemente também está no meu livro, uma passagem do Curso em Milagres, que é um livro que eu recomendo demais, a mensagem atualizada de Cristo, de forma que você possa confiar, que você possa despertar a fé, é o mecanismo da fé, de entender que você, todos nós, nós somos dotados de superpoderes, que são os poderes de se conectar ao campo quântico, onde nós podemos transformar possibilidades, nós podemos materializar as possibilidades que estão na nossa consciência. Aquilo que a gente acredita, nós somos exatamente o veículo, nós somos o veículo de manifestação dessas possibilidades. que você possa, nesse momento agora, respirar ao som do sino, imaginando que você está debaixo de uma cachoeira, ali onde tem milhões de íons negativos, bilhões de íons negativos, e que estão, nesse momento, fazendo a limpeza energética que você tanto precisa, tirando o fardo pesado das costas, a tensão nos ombros, as preocupações, as neuroses, as paranoias, e possibilitando um momento de silêncio, um momento de mergulho dentro da sua natureza infinita, dentro da sua inteligência e nada de se autocurar. Nesse momento, você pode, de maneira generosa, de maneira amorosa, você pode se comunicar com essa inteligência, você pode despertar o seu sistema imune, você pode despertar as suas células-troncas, são células que podem se transformar em qualquer coisa, do seu corpo e curar qualquer coisa, e você não precisa dizer a elas o que é preciso fazer, porque elas sabem muito bem, você precisa só se sentir merecedor, merecedora da cura, você precisa se sentir merecedor dessa glória, dessa bênção, que é a vida, que é a existência, que está nos oportunizando sempre situações para nos impulsionar para o alto, para que a gente possa aceitar esse estado de glória, esse estado de abundância, para que possamos aceitar a nossa transcendência, a nossa grandeza, não se conforme com a pequenez, cuidado, fique atento, você nasceu para ser grande, porque você, como todos nós, nós somos filhos de uma inteligência singular, e estamos aqui como representantes dessa inteligência, contribuindo com o todo, que você possa despertar essa inteligência em você, e que você possa generosamente ativar essa sabedoria inata que habita em seu corpo para curar aquilo que precisa ser curado, com coragem, com amor, com sabedoria, com compaixão, com alegria, para que você possa acessar o estado de paz interior que mobiliza toda essa energia curativa e transformativa. Então, mantenha essa respiração lenta, profunda, agradeça, expresse sua gratidão por tantos conhecimentos que foram trazidos aqui hoje pela doutora Eveline, se conecta a essa possibilidade de ir desmamando, saindo da dependência química, das drogas lícitas e ilícita, a dependência do açúcar, dos refrigerantes, seja lá do que for, para que você possa acessar essa inteligência, você possa olhar com clareza para dentro de você. e aí Obrigado.